Olha eu aqui galerinha, e aí beleza? Como é que estão vocês? Eu espero que vocês estejam super bem, tá bom? Eu tô tranquilo aqui na paz de já, tá certo? Bom, brincadeiras à parte aqui, você que não é inscrito no canal e tá vendo esse vídeo pela primeira vez, inscreva-se, tá bom? Deixe seu like aí, o joinha, e você que já é inscrito já sabe, né? Tem que deixar o like, tá bom? Ajudar a divulgar o canal aí, e aquele joinha sempre ajudando na visibilidade. Pro canal ganhar a mesma visibilidade, tá certo? Bom, brincadeiras à parte aqui, rumo aos mil inscritos, tá bom? Já ultrapassamos os 500, agora eu conto com vocês, eu quero mais uma vez aqui, a ajuda de vocês pra gente fechar, tá certo? Até o final desse ano, dezembro de 2015, vamos virar um ano com mil inscritos ou mais, e aí? Esse desafio é pra vocês, hein? Vamos ajudar a fortalecer aí, tá certo? Cada um aqui, eu tenho agora 541 inscritos, e cada um de vocês conseguir colocar um mais um inscrito aí, e divulgar pra mais um inscrito, escrever no caso aí, formar, vir fazer parte da família Bruce, deixe J6, né? Antes de ultrapassar os mil aí, rapidinho, rapidinho, tá certo? E aí, vamos ajudar a fortalecer? Conto com vocês, hein? Então vamos deixar aqui, ó, mais uma vez, rumo aos mil inscritos, Bruce, deixe J6, tá certo? Vamos deixar aqui de lado essas brincadeiras à parte, tá bom? Brincadeira não, é sério isso aqui, hein? Vamos ajudar a fortalecer aí. Bom, como o título do vídeo já tá informando, esse vídeo aqui, que tá aqui no ar pra vocês aí, tá certo? Vai ser de divulgação, né? Divulgação entre aças, né? Mas de salve mesmo, para a galera dos grupos do WhatsApp, tá bom? Então eu vou falar cada um aqui, tá bom? Vou dizer o nome de cada um aqui, dando salve, beleza? Eu não vou poder falar o nome de cada inscrito, ou cada participante do grupo, porque aí vai ser vídeo pra demorar 50 horas de relógio, então não vai dar certo, né? Então eu vou falar como prometido, tá bom? Aos grupos aí, vou falar agora esse vídeo aqui de salve dos grupos do WhatsApp, tá bom? Vamos começar aqui pro vídeo não ficar muito longo, vamos chegar junto aqui. O primeiro que tá aqui, ó, família 600 cilindradas, a galera gente fina, de bate-papo bacana e sempre, tá certo? Então, agradecida de coração, salve pra vocês, galera, tá certo? Vou falar o grupo aqui também, Resenha da Ribeira, tá bom? Vamos deixar no ar aqui também esse grupo, não é de moto específico, mas é da galera lá da Ribeira, de Salvador, Bahia, que faz a fortalecimento e ajuda demais também, tá? Na visualização dos vídeos, né? A galera curte também, tá certo? Próximo grupo aqui, estilo de DJ, rumo ao 7K. Então aí, ó, vamos ajudar a fortalecer aí, tá bom? Então valeu, galera, tá? Galera do grupo aqui do WhatsApp também, estilo DJ. Próximo grupo aqui, grupo 4 Cilindro OFC. Galera, gente boa também, sempre está batendo papo aqui. Grupo 3 aqui, ó, o Clube 299, tá certo? São três grupos, eu vou falar só um, não precisa falar G1, G2, G3, né? Então vamos lá. O grupo aqui, Clube 299, quilômetros por hora, valeu galera, hein? Ajudando demais sempre na visualização dos vídeos meus, que eu posto aqui sempre pra eles, tá certo? Próximo grupo aqui, esse grupo aqui é até novo que eu entrei, tá certo? E me colocaram. CBR Brasil 299. Salve galera, valeu mesmo aí. Próximo grupo aqui, KLE21Full, tá bom? Salve galera do KLE aí. Brigadão mesmo. Sempre fortalecendo a visualização dos vídeos lá do canal. Eu te amo moto, Facebook. Valeu mesmo. Amor sobre rodas. Brigadão galera, gente boa também aqui, ó. Temos um grupo aqui também, apaixonados por motos. Valeu gente boa. Mais um grupo aqui do WhatsApp. Família Duas Rodas Bahia, tá? Entrei recente também nesse grupo. Família Duas Rodas BA. Que era Bahia, né? Próximo grupo aqui, amantes de motos. Valeu galera, salve mesmo aí. Obrigado de verdade, tá? Próximo grupo aqui, cortando em alta. Outro grupo aqui, Duas Rodas Um Sonho. Valeu galera pelo fortalecimento no canal aí, tá bom? Próximo grupo aqui, te amo moto. Vamos para mais um? Só moto filmador. Temos também aqui, loucos por duas rodas, tá certo? Salve galera. Duas Rodas BR. Tem grupo pra caramba aqui, ó gente. Até vale ressaltar, nem sempre eu estou disponível nas conversas aí com vocês. É porque realmente eu estou em muito grupo, tá certo? Cada dia eu me coloco em um grupo diferente aqui. E aí acaba que não tem como eu estar respondendo todo mundo ao mesmo tempo. Então, aos poucos aí eu vou respondendo, eu vou conversando com a galera. Eu paro um pouco, eu converso com um grupo, converso com outro e por aí vai, tá certo? Mas agradeço a vocês, tá? O grupo KLE21, Família Solcano. Solcano. Valeu galera. Tamo junto aí, tá? Família 4 em 1, Solcano. Também um grupo aí, bacana. Mais um grupo aqui, um também dos novos que eu entrei recentemente, que me colocaram. Naked Clube Brasil. Salve galera. Tem também aqui o Clube do Bolinha, tá bom? É isso aí, vamos fortalecer aqui. A galera também curte os vídeos lá no canal. Grupo XJ6 Oficial, tá bom? Valeu galera. Sempre aí na presença lá no canal também, fortalecendo o pessoal daqui do grupo. Família Fixa também. Não necessariamente aqui é de moto, mas valeu galera, hein? Obrigadão. Motovlogs. Também um canal aqui. Não é verdade canal não, também um grupo aqui do WhatsApp. Também temos o grupo aqui, Henrique BSB YouTube, que eu faço parte também aqui. Salve galera. Tem aqui o Esportivas o Asfalto. Salve. Duas Rodas, um Vício. Obrigado galera também aí. Grupo aqui também do WhatsApp. G2 Esportivas BR. Salve rapaziada. Temos o grupo aqui também Yamaha. YZF R3 e MT03. Galera, gente boa também. O primeiro grupo que eu entrei foi esse, tá? Primeiro grupo de WhatsApp de moto que eu comecei a fazer parte foi esse. Salve galera. Obrigado mesmo. Pratique Willing. Também aqui um grupo. Valeu galera. Salve. Paixão Quatro Cilindros. Salve galera. Irmão Sobre Duas Rodas. Também galera, gente boa aqui. Várias conversas legais. Deixa eu ver mais um aqui. O grupo Motoclube, que é a galera da minha família que faz parte. Alguns tem moto, outros não tem, mas gostam. A gente fica discutindo aqui sempre. Deixa eu ver mais um grupo aqui. Bom, fechamos por aqui os grupos, tá? Faltou um grupo aqui especial a mencionar. Que é o que eu vou falar agora em separado, tá? Que é um agradecimento especial, tá? Ao grupo BruceDXJ6. Foi um grupo que fizeram pra mim, tá? Não fui eu que fiz, tá? Me colocaram como ADM, administrador. Mas eu não sou o dono do grupo, tá? Fizeram aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui quem fez o grupo. Os administradores mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem o Caio Santos, tá? Que é administrador. Provavelmente foi ele que deve ter feito. Junto com... Acho que tem outro administrador aqui. Deixa eu procurar se tem outro. Pronto. De administradores do grupo aqui. Que foi o que eu não sei quem exatamente fez. Mas tem esses três aqui. É o Mário Júnior. Salve, irmão. Obrigado mesmo aí. Tá fortalecendo sempre no canal. Fabiano Fagundi. Salve, irmão. Você que cobrou o salve aí, ó. Salve, tá dado aí, tá certo? Obrigado mesmo aí pelo esse grupo que foi criado aqui. E o Caio Santos. Valeu, de verdade, tá? Vocês três aí. Obrigado de verdade por ter feito esse grupo aqui no WhatsApp, tá certo? Tem a galera aqui que participa. Eu não vou falar o nome de todo mundo pro vídeo não ficar longo. Mas você que é inscrito, você sabe, tá? Que você é inscrito. E você ajuda demais, tá certo? Olha, quer saber? Eu vou falar o nome de vocês, tá? Eu faço parte do grupo aqui em especial. Eu vou falar. A única que eu vou falar é isso porque é pequeno mesmo, tá bom? Vamos lá. Gabriel, meu vizinho lá de Salvador. Luan Henrique, moto filmador. William. Aleja Florador. Joe, da Runete. Ginaldo Ninja, 750, moto filmador. Leandro Silva. Tiquinho. Arian da Runete, YouTube. Tio Alerra. Tio Alerra. Biel Fernandes. Caio Santos, que é administrador. Felipe. LN. LK. Iaguinho da Runete. SMO Motovlog. Gustavo. Wellington. Brino Eduardo. Carlos. Só os loucos sabem. Edwin Lima. CTBA YouTube. Lucas Conrado. Fabiano Fagundes, que é o administrador do grupo aí. Henrique. E Mário Júnior, que também é o administrador. Isaac Cássio. Tá? E eu que faço parte também do grupo, tá? Então, em especial, eu falei desse grupo aqui, ó. Eu vou ter abrido a imagem pra vocês aqui, ó. Que eles fizeram pra mim. Tão vendo aí? Eu espero que sim. Tá? Esse é o grupo que fizeram pra mim. Certo? Por isso que eu falei o nome de cada um em especial. Então, eu quero agradecer a vocês, tá certo? E é isso, galera. Grupo pra caramba eu faço parte aí, tá? Desculpa se eu não tô sempre presente nas conversas aí. Mas é isso, beleza? Vamos fechar por aqui pro vídeo não ficar muito longo. Mais uma vez aqui, ó. Hashtag rumo aos mil inscritos. Bruce, deixe o J6. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se. Venha fazer parte dessa família. E você que já é inscrito, já sabe, né? Tem que deixar aquele like. Você que não é inscrito e você que é inscrito também, tá bom? Sempre fortalecendo nos vídeos aí com o like. E fortalecendo com o canal, divulgando, beleza? Vamos fechar o vídeo por aqui. Agradeço a todos os grupos WhatsApp de coração mesmo, galera. Valeu pela força que vocês têm dado aí no canal, beleza? E é isso aí. Vamos fechar aqui, ó. Fortalecendo. Vamos chegar em dezembro, tá? Vamos virar o ano de 2015 pra 2016 com mil inscritos no canal, tá bom? Esse é o desafio que eu lanço pra vocês. Me ajudem aí, beleza? Vamos fechar por aqui, então. Agradeço, galera, desde já a disponibilidade de vocês. Disponibilidade, tá bom? E a gente tá assistindo meus vídeos. Agradeço de coração. Vamos fortalecer a família Bruce. Deixa o J6 aí. Vou fechar por aqui. Valeu, galera! E aí E aí E aí